Então fala aí galera do canal, eu tenho uma notícia para dar para vocês galera, infelizmente o reatorzinho da minha lâmpada UV parou de funcionar, então eu não sei como que vai ser agora galera, sem UV e esse aquário aqui fora, eu não sei como que vai ser, eu tenho a impressão que a água está um pouco verde já, então o que eu vou fazer? Já que eu não tenho dinheiro agora para comprar uma outra lâmpada, eu vou ver se eu consigo desmontar ele e colocar perlão, encher ele de perlão, talvez eu tenha um bom resultado, será que vai dar certo? Vamos ver então, segue o vídeo aí. Galera, já desmontei já o filtro, essa aqui é a lâmpada UV e eu estava vendo o filamento dela, está tudo inteiro lá, não sei se vocês conseguem ver aí, mas o filamento está inteiro, os dois, então acredito que não é a lâmpada, é esse reatorzinho aqui, inclusive ele tinha caído na água da outra vez e deu um pipoco né, então acredito que seja ele, e o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa lâmpada e depois eu vou tentar arrumar esse reator, eu não vou tentar comprar outro não, eu vou tentar arrumar, de repente queimou um capacitor, alguma coisa, mas enfim, esse aqui é o suporte da esponja, já limpei a esponja tudinho, é o corpo do filtro, já limpei ele todinho já, está bem limpinho, o corpo do filtro né galera, ventosa, e a nossa bomba aí né, ela aparentemente parece ser bem grandona, 1.200 litros horas, olha aí, da hora, e o que eu vou fazer? Eu consegui um pedação de perlon, pedação de perlon né galera, e eu vou, no lugar dessa lâmpada, eu vou encher de perlon aqui dentro, a ideia é conseguir transformar esse filtro num filtro biológico a princípio, até eu conseguir arrumar esse, esse reatorzinho aqui, eu transformar ele num filtro biológico, mas o que eu tenho agora é perlon né galera, perlon, vou usar a esponjinha também, aqui, e vamos ver o resultado, o que que vai dar né galera, vou montar certinho aqui, legalzinho, vamos ver o que que vai dar né, e essa lâmpada está boa, não está ruim não, a lâmpada está boa, o que está ruim é esse carinha aqui, e vamos ver o que vai dar né, e vamos ver o que vai dar, e vamos ver o que vai dar, e vamos ver o que vai dar, e já está lá instalado galera, está lá instalado, e vamos ver o resultado que vai dar, na água do aquário agora né, e eu vou ver se eu consigo arrumar isso aqui, que a lâmpada eu estou vendo que está boa né, o filamento dela está tudo ok, só se o gás, de repente o gás, não sei, não entendo muito disso, se o gás dela já está fraco, não sei, mas vou ver se eu consigo arrumar, para adicionar de novo no aquário, e ficou assim ó, ficou assim, está lavadinho, tudo está com perlon, se der certo, se conseguir filtrar legal, eu vou adicionar a mídia de cerâmica e carvão ativado, e transformar ele em um filtro biológico né, vamos ver, vamos ver qual vai ser o resultado, mas é isso aí galera, é um videozinho rapidinho, só para quebrar o gelo né, eu não vou desistir do canal, está certo galera, não vou desistir do canal, e é isso aí, eu vou ficando por aqui, até a próxima, fui! E aí